Olá alunos, nessa segunda aula conversaremos sobre a primeira atividade a ser desenvolvida na disciplina Projeto Integrador para a Pedagogia 4, que se relaciona a alguns estudos e pesquisas a respeito do assunto que vocês deverão abordar na videoaula. Então, como foi dito na primeira videoaula, o produto final, o projeto integrador, deve envolver a produção de uma videoaula em grupos. Para produzir essa videoaula, é muito importante planejar passo a passo a aula que será ministrada. E esse planejamento envolve algumas questões importantes para compor as partes desse planejamento. A primeira pergunta é o que se pretende abordar nessa videoaula? E essa questão já aparece respondida na própria disciplina, que já está colocado que o conteúdo a ser trabalhado, envolve as disciplinas História e Geografia e o conceito de lugar e tempo. Portanto, o conteúdo dessa videoaula deve necessariamente trazer os conceitos de lugar e tempo. A próxima pergunta que contribui para organizarmos o planejamento dessa videoaula Envolve o como essa videoaula poderá ser organizada. Então, qual é a abordagem a se utilizar nessa videoaula? E, para tanto, é preciso que o grupo pense a respeito da linguagem a ser utilizada e dos recursos didáticos que podem estar presentes nessa videoaula. Para pensar um pouquinho a respeito dos recursos didáticos, é importante pensar a respeito de objetos, imagens, simulações, pequenos vídeos, pequenas falas, até mesmo músicas que podem aparecer na videoaula que vocês estão planejando. Então, muitas vezes, apresentar uma imagem ou levar um objeto e demonstrar esse objeto para o estudante pode ilustrar essa videoaula e prender um pouco mais a atenção desse aluno que estará assistindo a essa videoaula. Depois, a próxima pergunta a ser respondida é o porquê abordar esses conceitos. Então, por que se trabalha esses conceitos para os alunos do quinto ano do Ensino Fundamental 1? Com quais objetivos esses conceitos são trabalhados? Quais seriam as habilidades e as competências que o professor pretende trabalhar em sala de aula ao trazer os conceitos de tempo e lugar? A próxima pergunta envolve o público-alvo. Então, para quem eu estou preparando essa videoaula? E também, a emenda da disciplina já traz essa informação. São os alunos do quinto ano do Ensino Fundamental. E esse público-alvo, ele possui algumas características, ele já passou pelo primeiro ano, pelo segundo ano, pelo terceiro ano. Então, ele possui já alguns conhecimentos prévios a respeito desses conceitos que precisam ser considerados ao planejar essa videoaula. Então, retomando as perguntas principais para iniciarmos o planejamento dessa videoaula. O que se ensina? Para que se ensina? Para quem se ensina? Por que se ensina? E o como se ensina? Sem deixar de lado reflexões a respeito de como essa aprendizagem ocorre e também como avaliar, não apenas se o aluno aprendeu ou o que o aluno aprendeu, mas também avaliar a própria prática, avaliar a própria videoaula, se ela foi suficiente para responder essas questões iniciais que foram colocadas no início do planejamento. Bom, mas esse planejamento, responder a essas questões, precisam trazer um embasamento em alguns referenciais, em alguns documentos que orientam o professor na sala de aula. E nós recomendamos, como material base, nessa semana, alguns documentos como a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e as orientações curriculares do Estado de São Paulo. São dois documentos que estão em construção, são dois documentos que receberam várias críticas a respeito da organização, são documentos que são apontados pontos positivos e pontos a serem melhorados, porém, nós precisamos conhecer esses documentos, apesar de todas essas discussões e críticas, inclusive para que nós possamos entender um pouco melhor as próprias críticas a respeito desses documentos. Além disso, são documentos que estão presentes hoje nas escolas, Então, eles estão embasando a organização dos professores, o planejamento de aula dos professores. Então, recomenda-se esses dois documentos para essa aula. E também, como material base, existem alguns artigos que trazem investigações a respeito dessas duas disciplinas. Então, tanto os documentos, como também esses artigos, poderão trazer subsídios importantes para que vocês possam responder as questões colocadas e organizar o planejamento dessa videoaula. Bom, recomenda-se que o grupo organize uma tabela de planejamento, porque assim, cada um dos integrantes poderão entender quais as tarefas a serem realizadas e também os prazos para a realização dessas tarefas. Os integrantes podem pesquisar outros documentos a respeito do assunto, podem pesquisar outras investigações, inclusive, existem os parâmetros curriculares nacionais, que também são muito utilizados em sala de aula, que também podem ser pesquisados para a organização dessa videoaula. Então, essa semana, as atividades envolvem os estudos e as pesquisas a respeito do assunto, envolve essa concretização dos grupos de trabalho e já começar o contato com a escola, como nós falamos na primeira videoaula. É preciso realizar a observação de um contexto escolar. Então, essa semana, já podem contactar as escolas para iniciarem essas observações. Bom, sobre essa aula, é preciso, então, organizar os grupos, anotar as principais questões que aparecem ao analisar os documentos e as investigações para responder as questões do planejamento e iniciar a construção desse planejamento, como nós conversaremos nas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho